E deve chegar ao país nos próximos dias o material para produzir aqui no Brasil a vacina contra a Covid-19. A estação chuvosa agravou as síndromes respiratórias em Manaus e a Covid é uma delas. Além disso, a nova linhagem do coronavírus, identificada na capital amazonense, tem um poder de contágio até três vezes mais rápido. Segundo o ministro da Saúde, estão sendo destinados mais recursos e equipes para o estudo do genoma dessa nova linhagem do coronavírus. Medida para ajudar os demais estados a pôr em prática uma estratégia de defesa eficaz contra o vírus. E Manaus é prioridade para receber a imunização. Todos os estados cederam 5% das suas vacinas. Isso é uma grande demonstração de união do nosso país. Então nós já temos algo em torno de 130 mil vacinas extras. Só agora, nessa semana passada, para cá. Ainda segundo o ministro, chegará da China nos próximos dias o material para produzir no Brasil a vacina contra a Covid-19. Tive a notícia que o material que tem que vir da China está chegando, está liberado na China. E com isso a fabricação está garantida, tanto no Butantan quanto na Fiocruz. Com a alta demanda nos hospitais, em janeiro, o Ministério da Saúde abriu 280 novos leitos em Manaus. 321 pacientes foram transferidos para outros estados. E desses, 74 receberam alta e estão sendo mandados de volta para a capital amazonense. Para reforçar o atendimento nas unidades básicas de saúde, 108 profissionais serão contratados por meio do programa Mais Médicos. 32 já chegaram ao estado. É estável o fornecimento de oxigênio em Manaus, mas o objetivo do Ministério da Saúde é fazer com que o estado do Amazonas produza todo o oxigênio que precisa. Para isso, a pasta requisitou 11 usinas geradoras e outras 11 usinas foram adquiridas ou doadas. Essas 22 usinas geradoras de oxigênio estão sendo instaladas nos hospitais de Manaus e vão produzir mais de 12 mil metros cúbicos por dia. O ministro Pazuello também disse que está requisitando outras 25 usinas para distribuir pelo interior do Amazonas.